E o papai tá bonitão, mas tamo naquele pique O papai chegou, o papai chegou Papai, malvadão Papai, malvadão Papai, malvadão O papai chegou, o papai chegou O papai chegou, o papai chegou O papai chegou, o papai chegou Papai, malvadão Papai, malvadão Papai, malvadão E o papai tá bonitão, mas tamo naquele pique E o papai tá bonitão, mas tamo naquele pique O papai chegou, o papai chegou Papai, mau raizão Papai, mau raizão Papai, mau raizão Papai, mau raizão